É? Então tá lá. Vamos nessa? Vamos encerrar a nossa programação, né? Porque seria o quê? Estava programado quatro músicas, eu acredito que nós já estamos estourando aqui, mas aqui o espaço que nós é a gente aí, né? Então vamos lá. Um, dois, três. Ô Maria, pego o jegue, bota a canga e a ligeiro, bota o trem no cacilá, comigo, não, tu, Joaquim. Ô Maria, pego o jegue, bota a canga e a ligeiro, bota o trem no cacilá e vamos pra Juazeiro. De sua ser lacrado, é nomeiro só Ô Maria, pega o cheque, bota a cangaia ligeiro Bota o trem no castuá, e volta as duas vezes Ó Maria, pega o cheque, bota a cangaia ligeiro Bota o cheque, bota a cangaia ligeiro E volta o juazar De Salveira Cabrobó, é nomeiro só Ah, olha o coral de efeito De salveira cabra o bó é o meu sol Ninguém entendeu De salveira cabra o bó é o meu sol Vai na rocha Uma liga pega o jégui, bota a canhá e a lixeira Bota o treino com a sua e volta a sua Uma liga pega o jégui, bota a canhá e a lixeira Bota o treino com a sua e volta a sua Assim não, falta aprender Maria e João não aprender, vamos lá Uma liga pega o jégui, bota a canhá e a lixeira Bota o treino com a sua e volta a sua Oh Maria pega o jégui, bota a canhá e a lixeira Bota o treino com a sua e volta a sua Dia com venda mais melhor Eu quero é o meu sol Dia com venda mais melhor É o meu sol Oh Maria pega o jégui, bota a canhá e a lixeira Bota o treino com a sua e volta a sua Viva o jégui, bota a canhá e a lixeira Bota o treino com a sua e volta a sua e volta a sua Não tem, não tem cia Então, para ser conflito com as minhas cias Tem que ter a gulanga Tem que ter o desterol no meio O gulanga cia Exatamente A alegria total Se liga aí no desterol Dia primeiro, no meu aniversário Tchau, tchau Tchau, tchau